Música Médica, fogo no lírico, avalanche do nível sonoro Fazendo história no ritmo, quebrando o lancho que é óbvio Fazendo dinheiro no quilo, na rua coreto do nosso Rajada é só pôs e hurtido, chapanha é só pros meus sócios Tô dentro do jogo, com a sorte não contou Preciso do sonho pra dar gás pro novo Com a mente mais forte, tô pronto pro trono Tô tipo o Zemboate, correndo pro topo Foi, por muito tempo em silêncio, calado mas nunca parado Estudando, ampliando os negócios, na lombra voando é claro Vou toando no beat, nasce mais um hit Nós posa de grife, pior que convite Pera lá, respira, sente, escuta Pera lá, respira, sente, escuta Quero mais verde no bolso, avisa que é tudo nosso Quero mais verde no bolso, chorar não vai me trazer luto Quero mais verde no bolso, quero dominar o mundo Hoje o nós tá enjoado, qualquer um molotov Chamou e eu cheguei pesado Para pra ver o meu clã Saber que o Pedrinho é um chefe Aqui ninguém anda só Eu trabalho pra elas na onda do melzinho Baila de favela é maloqueiro Ela senta no pé de esquerdo Pra fumar Pra fumar Bola acende, puxa, passa Bola acende, puxa, passa Bola acende, puxa, passa Bola acende, puxa Tô passando a milhão que é minha nave DF me chama de avião Tô indo buscar uma ziquete Pra ducha pro bailão Ela vem, defende No banco da frente Sou de SP, muito prazer Olha a brilha da minha corrente Ela vem sensacional Sarra novinha na pica Sarra novinha no pau Ela vem sensacional Sarra novinha na pica Sarra novinha no pau Atividade agiliza Isso aqui é Brasília Capital dos gravão Carro baixo e sono 30 Metendo marcha acelerando A voz maloqueira do rolê insano Joga, toca, fica e cristiano O topo é a meta e nós tamo chegando Reformulando, bola no plano Minha menor meta é maior que o oceano Minha menor meta é maior que o oceano Respeita Respeita o pai carai Que aqui ninguém tá de chapéu É o funk, é o rap, é o trap, é o pedrinho, é o coquetel Vai achando que tá mel Vai pensando que tá uva Espera cair do céu Lá do céu só cai chuva Aloqueiro com dinheiro Sem fogo de boy Lutei, batalhei, conquistei Nunca tive um pai herói E as parte classe nobre Também quer o marginal Ao lado de cama a sutra tira dez Na provora a fumaça sobe Sorriso embaixo do capuz Se eu tiver que acesa Ela pede pra apagar a luz Quero mais verde no bolso Chorar não vai me trazer lucro Quero mais verde no bolso Quero mais verde no bolso Quero dominar o mundo 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 O mundo